Então tá valendo o XRM, é com você meu amigo. Bora pro jogo então, tá valendo. Vamos ver bala sendo trocada aqui nesse pistol. Aqui na Train Virtus Pro começando do lado TR. Tem o Taz ali com uma Molotov e uma Smoke. A gente fica imaginando que vai ser um Plantinabé de repente. Ele vai guardar aquela Molotov pra ficar ali no Gaules e tentar impedir o desarme. Vamos ver o Rez, já buscando confronto ali pelo Gaules. Já dá o primeiro disparo, acerta o Neo, mas não finaliza. Get Right aqui pela Liga CT. É o Rez que consegue o primeiro HS no round. Vai levar mais um, olha só o Rez. O Taz já gastou aquela Molotov, não quis saber de guardar. E o Rez, rapaz, só ajudou. Mas foi o Neo ali que se encaminhou pra morte. O Rez finaliza na sequência mais um. Que round pra ele. Foram três abatos, mas podemos contar aí quatro, na verdade. Porque ele praticamente matou o Neo ali também. É, e ele sabe disso. Sorrisinho maroto, primeiro foi nessa situação. Conseguiu o segundo, o terceiro foi cair. E ele falou, opa, vai cair? Então tá bom. Toma mais um labalita aí antes de você se mandar. E a única eliminação do Virtus Pro foi na Molotov. Então mostra uma entrada completamente frustrada. Não teve bomb plant forçado agora. Já podemos ver ali uma economia em três jogadores que não gastam tudo. Na verdade, gastaram sim. É que o Pasha Bíceps está de scout mais colete. Então a scout foi dropada. É isso aí, então. Tentando fazer um drop pro Pasha brilhar. Mas é o Draken que vai brilhando por enquanto. Ali, de MP9. Vai fazendo estrago. Mas tem uma balaça ali do Snacks. Que é outra, Draken. Já vai pra cova. Vai esperar o próximo round agora. Porque tomou ali uma chinelada na boca do Snacks. E agora o Neo aparece. Toma muito dano, mas também dá dano. E o Get Right sobrevive com 15 de vida. O Forte assume ali a posição da geladeira. Pra levar o Snacks. O Existe leva o Biali pelo fundo. E aí o round vai ficando complicado. Vai ficando difícil pra equipe da VP. Neo eliminado pelo Getinho. E agora Tass sozinho no mundo. Ele contra quatro. Pegou aquela scout, mas tá sem colete. Já toma ali disparos. Fica com 37 de vida. E já não tem mais o que fazer. Quatro contra um. E o Hess vai na caça. Vai na busca. Esse coletivo, Guizão. Cada um levou um ali da Nip. É, e quando começou o round, o primeiro abate, na verdade, ali. O Draken é abatido no fundo. O segundo jogador tomou muito dano pela geladeira. Eu falei, opa, pode dar bom ali. Pra equipe da Virtus Pro. Conseguiram fazer, pelo menos, simular uma entrada. Não gostei tanto do combate do Draken no fundo. Teve depois uma flash quando ele estava preso. Não era necessário. Eu acho que tem que ser um pouco mais cauteloso. Lembrando que lá do CT da Train. Lá do CT é caro. Train, você trabalha sempre com duas WP. Você pode ver que o Draken não tem MP9. Vem de Desert Eagle. É isso, então. Acompanhar. Já tem primeira eliminação ali pra cima do Snacks. Começa bem a equipe da Nip. Guetinho. Avançando. Pra pegar, pra punir. Ali também o Neo na ligação TR. E agora o Forest. Também aqui encostado no vagão 5 de olho. Caiu um jogador do servidor ali, hein, rapaz. É LAN. Ainda assim, deu um probleminha ali. É, mas já estava morto. Pelo menos não vai ter impacto no round. É, talvez tenha saído justamente porque morreu e vai configurar alguma coisinha ali. Rage Kit. Rage Kit, será? Rapaz, tá dando uma de CT aí. Vamos ver, rapaz. Sem querer lembrar desses momentos, mas não tem jeito. 2x0 aí no placar. Pra equipe da Nip vai tentando confirmar o seu terceiro pontinho. HES. Dando aquela estrifada, ganhando formação. Dropa aqui essa C4, mas foi precipitada aqui esse drop da C4, da HE, né? É que C4, rapaz, HE, get right, leva ali o pacha bíceps. Até me buguei aqui, Guizão. E 5 contra 2, um round dificílimo. O Ress, mais uma vez ali, aparecendo muito bem na defesa da B. E o Forest finalizando ele com esse corte de cabelo aí, rapaz, que eu deixo pra você analisar, Guizão. Ah, é isso aí, ó. E olha lá. Faltou o corte de cabelo nessa imagem sensacional do Forest brilhando. Run, Forest, run! É, tá correndo, já chegou lá no overpass de novo, rapaz. Já pegou, e passa um trem aí por cima, né? Então é isso, pegou o trem e passou ali por cima da overpass. Tem ali a estação da overpass, ele já desceu ali e saiu correndo. É o Forest, ele com a sua cabeleira magnífica. Vamos aí pra esse quarto round agora. Um round armado pras duas equipes. Mas ainda existe e get right ali, não tão tão bem armados assim, né? Famas e MP9. Agora, o Hess dando aquela estrifadinha pra ganhar informação novamente. Já dá uma recuada, já percebe que vai ter companhia ali pelo bombsite da B e vai chamando a rotação do Forest, que chega agora pra ajudar o seu companheiro. Essa é uma área crítica agora, no atual meta da trem. Bombeiro é uma das áreas mais necessárias, tanto de TR quanto de CT, pra dar segurança. Já foi o fundo, já foi a B. A parte do Gal Laser agora é essa região. Tá guardada ali pelo get right. Agora vai fazendo, já subiu, hein? Marotou o get right. O Snacks vem aqui fazendo a marcação. Ainda não parou. Será que o time vai ajudar quem? Vamos ver quem tá mais esperto. O Snacks tava de olho. Mas o get right leva a melhor nesse confronto. E já dropa a C4 ali. Não sei se ele deve ter visto sim a C4. Não, eles estavam vendendo fake. Eram duas jogadoras pela lixeira na base TR, jogando Smokes no bombsite da A. Não vai adiantar de absolutamente nada, porque a C4 foi a batida. Pois é, então se viu a C4 ali, realmente acaba com o fake. E aí a Virtus Pro já vai percebendo, né? Que seus planos estão sendo frustrados. O get right tomando dano aqui. Varado, rapaz. Tomou ali um que eu não vi da onde. Fica com o DC de vida, sobrevive. Existe, consegue levar o primeiro ali pela Geologina, mas é trocado. O Draken já leva mais um, mantendo a vantagem numérica a favor aqui da equipe da Nip. Biali vem avançando pela geladeira. Encontra a Bela HS pra cima desse jogador. Mais um res, mais a troca. Pachapin sempre sozinho. E o Forrest aparece por cima da guarita. Pra levar, pra finalizar. Pra garantir o primeiro armado pra Nip. 4x0 no placar. Imagina a frustração, XRM. Você tem tudo planejado. A gente vai fazer uma chuva de Smokes no bombsite A. Vai fazer a entrada pela B. Tá marcando o bombeiro? Tô sim. Tá, tô avançando, mas eu tô de costas aqui. Eu tô marcando o seu aí, vem. No momento que você vira, aparece o Get Ride. GNP9 faz o abate e a tática vai por água abaixo. Nesse momento você é obrigado a entrar no bombsite A. Mas a vantagem numérica falou mais alto. A rotação também 4x0 agora. E colete, na verdade só um jogador de colete por parte da equipe do VP. É isso então. C4 dropada lá no bombsite da B. E aí o Snacks, uma bang, uma P250 e um sonho aqui nesse round. É marotão, né? É marotão, né? Todo mundo sabe. Quando você dá tab, você vê. É o Snacks, então pode vir por qualquer lado. Não dá pra contar com uma posição. E agora sim, 3x1. Ele ia fazer a passagem pela base CT. Tem uma flash mesmo, como você falou. Mas dificilmente. Já tem um jogador mirando por ali. Já foi encontrado. Agora vai ser abatido. Não gostei do Drake. Sinceramente, é nesses momentos que eu falo que acaba pecando por inexperiência. Nessa falta de experiência, você... A tab, 4x0, não plantou a C4. Não é round armado. No máximo a meia compra. Então não tem o porquê você fazer o avanço no gaulet de AWP. Se fosse eliminado por ali, principalmente em cima, daria uma chance aos terroristas de coletar uma alpe. E dá muito trabalho. Se tínhamos um setup de duas alpes no lado CT e cogitamos essa possibilidade, na verdade, o que veio é um setup de duas alpes do lado TR. e Pasha e Snacks. Vamos ver agora se com duas AWPs a AWP consegue fazer a diferença. A gente sabe da vantagem que essa arma tem aqui justamente nesse mapa da Train. E o Pasha já vai fazendo a abertura ali pra cima do Drake que quis avançar de novo. Não foi na B, foi no fundo dessa vez. E foi punido. É, eu até gosto. Os avanços pontuais acho interessante, mas geralmente acredito que tenha que ser feito em dupla. Exatamente, quis avançar ali sozinho. Levou a piora, não teve nenhuma banguezinha, não teve nada ali pra ele, ficou cravado. E o Pasha venceu o duelo. Entrada rolando ali pro bomb site da A. Tem dois jogadores já bem avançados ali pelo fundo. E o avanço rolando também aqui por parte da defesa CT. Com o Red que pula por cima ali. No primeiro, o Existe consegue levar o Biali. E agora, três contra três, porque o Taz traz de volta. Olha só o Get Right, três de HP, mas consegue levar o Snacks. Sensacional o Getinho. Três de vida. Vai sobrevivendo, vai sendo pressionado. O Taz aparece, consegue levar ali. O primeiro vai pra cima pra levar também o Get Right. E agora, caindo a casa, tudo nas mãos do Forrest. Mas olha só a vida dos jogadores da Virtus Pro. Pasha com 32 de HP. E o Taz com sete de vida apenas. É uma situação delicada, uma situação complicada demais. Aí pra equipe da Virtus Pro, que garante o play de C4. E agora, vai trabalhar ali no clutch. O Pasha lá do Bambi Antigo consegue pegar o Forrest, que aparecia do bombeiro. E aí, esse lance do Taz, hein? Jogou demais. Sabia da posição do Get Right. Pegou o primeiro do lado esquerdo. E depois, na sequência, foi ali finalizar o jogador, que tava só a capa da gaita. É o ponto da VP aí, no finalzinho. É, mas a inteligência veio justamente nisso. Ele sabia que Get Right na direita tava lesionado. Então, ele viu o segundo jogador, foi pra cima desse. E depois, sim, levou vantagem do Get Right. O round vencido pelo VP. Dois sobrevivem. Acabou o setup de duas Alpes. Quem vem com duas Alpes agora é justamente a equipe adversária. Completamente armada. E agora, duas Alpes. Só buscando na frestinha ali um adversário. Draken vai ter avanço no fundo ou não? Setup de duas marcações apenas. Vamos ver. Draken cravado. Dessa vez tem o Exist por ali também pra ajudar ele. O Pasha venceu esse duelo no último round. Será que vence de novo? Draken tá esperto. Vem ali o Smoke pra cima. E agora o Exist tá isolado. Aí tá sim. O Pasha passa completamente desprevenido. E acaba sendo punido por ele. Draken já sobe aqui no vagão verde. Consegue encontrar o oponente, mas não finaliza. Vai ficando muito cego. Vai sendo pressionado. Tem muita Smoke, muita Flash aqui pra cima. No Bomb Set dá. O Draken tá no meio do caminho. Vai errar esse disparo. Não é do tipo dele errar esse tipo de tiro. O Tass consegue já levar na sequência. Faz o abate. Traz pro 4 contra 4. O Biali já tá agressivo. Já tá avançando ali por trás do Bomb. A C4 vai sendo plantada. Ele tá esperto na posição do Get Right que sai dali. E o Exist chega nas costas pra punir ali o Neo. Vamos ver. Exist chega nas costas. O Snacks consegue levar mais um. Era o Draken. Era o Hez, na verdade, quem aparecia por ali. O Biali, 3x3. Vamos ver o Biali marotando aqui no Forest. Vai ser eliminado justamente pelo Forest. E o ponto é da Nip. O Forest matou no Forest, Guizão. É, mas esse round teria sido muito mais fácil. Drake pinou. Essa é a grande verdade, né? Errou três tiros ali que não são característicos. Ele teve grandes chances de fazer as eliminações. Mas depois, principalmente o Elo. Existe vindo pelas costas. Eliminando a ameaça que tava pela ligação TR. Pinçando os jogadores, deixando sem saída. Mas você viu, depois da comunicação, ele pega uma molotov. Ele ia fazer a molotov dentro do bombeiro. Onde tinha um jogador CT vindo. Aí ele desistiu. Fez a molotov no sanduíche. E juntos ali, retomada também. O Forest vindo pelo fundo contribuiu bastante. Resetada a economia. Não tem dinheiro. Não tem praticamente investimento. Algumas pistolas apenas pro lado terrorista. E complica de novo a vida do VP. 7x1, será? Será que dessa vez sai o 7x1 no último partida? Parecia que ia sair, mas não saiu. E de novo, hein? Era o Draken ali por baixo. Já toma um pouco de tiro. Imagina se é eliminado no rush. Não é posição pra anti-eco, meu amigo sué. De novo, de novo. Querendo avançar ali o Draken. Ele que joga demais já, WP. Tem sido um dos grandes destaques. E aqui nessa trem não tá acertando os disparos, né? Já errou vários tiros que pareciam certeiros. E aí vai minando também a confiança do jogador, né? É, por enquanto não está comprometendo. Pode vir a comprometer. Exatamente. Opa, será que viu ali embaixo? Será, rapaz? Acho que não, hein? Acho que não tá dando pra ver ainda não. O Snacks vai buscando a cabeça ali de algum jogador pra acertar aquela pedrada, aquela chinelada lá de Desert Eagle. Por enquanto não vai acontecendo. Vamos ver agora a entrada rolando o Draken. Acerta o disparo, mas não finaliza. Agora sim, consegue levar o primeiro. Leva muito dano ali do segundo. O Get Right aparece pra finalizar. O Forest também tá por ali. Cai ali o último jogador. Era o Pasha Biceps na mira do Get Right. Que consegue dois abatos no round. O Draken deu muito dano ali, mas não tá finalizando. Isso porque os jogadores estão sem colete, hein? É, é engraçado isso, né? Porque mesmo acertando ele não tá conseguindo essas eliminações. Não que ele esteja mal na partida, né? Bem também não vai tá, né? Quatro eliminações, se eu não me engano, até o momento. É quatro barra seis. Então em oito rounds jogados, sendo que desses seis rounds ele teve a WP pelo menos em três, quatro. É um pouco abaixo do que é o esperado. Não tá comprometendo. No momento volta o armado da equipe polonesa, porém sem a WP. Agora a granada sendo feita aqui pelo meio. Vamos ver qual vai ser a decisão. De novo o Draken por ali e dessa vez capitaliza. Vence o primeiro duelo, agora o Draken erra o segundo disparo na sequência. Tem a troca ali nas mãos do Hess, que traz a vantagem numérica novamente. Quatro contra três. Olha só que existe, já observou ali a posição ali do Biali, né? Que tá ali pelo fundo. E vai ter garrafa aqui na boca dele, rapaz. Já toma ali um golinho e já sai de perto. É aquilo ali é algo puro, meu filho. Deve ficar pra lá de Bagdad, então. Tá alegre, ficou alegre, rapaz, ali. Depois de tomar a garrafada ali na boca. Agora, 7x1 no placar, 7x1 nosso de cada dia. E a Nip vai tentando confirmar o oitavo ponto aqui na vantagem, por enquanto, nesse nono round. A WP vai deixando o tempo passar menos de um minuto já no relógio. E falando em 7x1, quem tá torcendo aqui pra equipe do Nip é o Maradona. Então abraço, Manito. Maradona sempre na audiência. É isso, só estrelas hoje aí na audiência. Todo mundo fã de Counter Strike. Rapaz, eu sabia que o Valdívia, o Neymar, sabia de alguns jogadores. Agora Pelé e Maradona, pra mim, é novidade. É, sempre aqui na torcida, na rivalidade. E o Biali não viu, hein, que avanço pelo fundo. Ou então falou, meu amigo, chegou a hora. Ou corre ou vai. É, rapaz, já sai dali. E aí vai se encaminhando pro bombissete da B, onde estão seus companheiros. Mas o primeiro já foi eliminado. O Pacha consegue fazer a troca. A res tá cravado ali na passagem. O Forest, mesmo na smoke, consegue levar aquele jogador. E agora o Biali, que ficou um pouco mais atrás, tá sozinho no mundo. Um contra três, faltando de 15, 14, 13 segundos apenas no relógio. Ele vai ter que clicar, ele vai ter que fazer o plate direto. Mas o Forest marota na fumaça. Passa no meio da smoke, manda aquele alô pra Glória Maria. E faz eliminação aí. A gente vai tendo a oportunidade de ver esse visual aí do Forest que você tanto gosta, Guizão. Né. E a cara do Biali não mudou muito do primeiro mapa pra esse. Nada feliz, também não tem como estar, né? A gente falou, na trem precisaria começar bem, tá do lado TRs, que é muito mais complicado. Se tomaram 10x0 na overpass, aqui não tá muito melhor. Pelo menos o alívio. O que dá pra falar é que dessa vez eles estão, de fato, no lado mais complicado. Mas mesmo assim, sem respostas até o momento. Sofreram o reset econômico faz pouco tempo. Então pra esse agora não tem nem por um forçadaço. Ou seja, alguma compra interessante vem agora, mas já vence a primeira metade a equipe do NIP. E eu vou falar, hein? Pra minha meta, que... Eu não vou falar GG, mas eu acredito que encaminhou muito, são 12 pontos. Então, precisa pelo menos de 4 de novo pra manter as esperanças a equipe do Virtus.PRO. É, rapaz. Vamos ver se eles conseguem. Eu apostei 16x10 no placar final, então, por enquanto, tá tudo bom pra mim aí. Mas eu acho que pode acontecer a mesma coisa da outra vez, né? Recuperação no final da primeira metade, vence o pistol, encaminha uma possível reviravolta no cenário. Com certeza. Sabe, né, da dificuldade de jogar aqui do lado TR. E pode mudar tudo ali depois na segunda metade. Vamos ver agora, Draken. Mais um ali escravado e de novo ali, pinando pra esses strafes. Erra o segundo disparo. O res tenta aparecer ali por baixo. Draken já vai saindo de perto, porque vinha pressão pra cima dele. Mas as incendiárias vão atrasando um pouco essa entrada da equipe da Virtus.PRO, que vem pra um round econômico. E, por enquanto, o Ekko tem sido realmente sueco, né? Pelo menos a maioria deles. Bang por cima. Vai rolar a entrada. A equipe da NIF já deu uma recuada boa na defesa. O res ganha informação de dois jogadores passando pro gol, mas não leva ninguém. Agora sim, o Draken acerta o disparo dele de AWP. Foi o res que levou esse segundo jogador. O Draken tá errando alguns tiros ali. E não são ali tão difíceis de acertar, sim. Vamos ver. Cinco contra três. O Forest agora vai pra cima. É o Get Right que leva mais um. É um round muito complicado aí pra Virtus.PRO, que já garante o plant da C4. Vai perder o ponto. Mas já tá satisfeita ali com essa graninha extra. Lembrando que o plant da C4 garante 800 dólares a mais pra cada um dos jogadores. Fora os 300 dólares a mais pra quem plantou. Eu acho que o Draken tem um gosto por jogadas arriscadas. É o terceiro round pistolete ou pistolas da equipe adversária que ele faz esse avanço. Ou pelo B baixo ou pelo B cima. E eu vou dar uma conferida aí. Baixa o console, Draken. E vê se a sensibilidade do zoom da AWP tá correta, hein. Porque no mapa passado eu tava afiadíssima. Talvez alguém sentou aí e deu uma trolladinha porque não tá encaixando não. Conseguiu fazer o seu abate e de novo não tá custando caro esses erros ali. Porque principalmente porque era um round econômico. E agora é pra lá de novo. É isso, rapaz. Realmente, né. Tem que dar uma olhada aí se a sensibilidade tá correta. Porque alguma coisa aconteceu. Olha esse... Ficou tão feliz ali com o último mapa. Que foi tomar umas brita ali depois, né. Do primeiro mapa. Jogaram o Molotov nele. É, jogaram o Molotov e bebeu ali a água da Molotov. Rapaz, e já tá um pouquinho torta essa mira. Vamos ver. Por enquanto é o Forest que vem agressivando aqui pela ligação TR. E pode dar muito trabalho, hein. Os jogadores da VP tão preparando ali uma jogadinha com o Smoke. Ele vai pegar o jogador completamente desprevenido. Mas a troca é imediata ali pelo Bialy, hein. O Snacks ainda conseguiu dar muito dano pro Forest antes de morrer. E facilitou ali a troca do Bialy. A entrada agora vai rolando pro moment 7 da A. Setup de Smokes ali, o paredão. O Pasha consegue levar o Drake ali no duelo das AWPs. Passa no meio da Smoke ali o Neo. Vamos ver se o Getrat vai estar esperto. Ele que tá aqui pelo céu. Ainda procurando o jogador que vai subir no vagão. Mas não tem ninguém subindo por enquanto. Agora sim, ele dá uma olhada. Pega o primeiro. Mas o Neo faz a troca na sequência. O Taz é quem foi pra cova. Dois contra dois agora. Porque o Hez trouxe de volta. Olha só o Hez. O Hez existe pra finalizar. 10x1 no placar. A Nip vence aqui esse armado também. E vai complicando novamente a situação da Virtus Pro. E nem quando faz o avanço, o Forest conseguiu o primeiro abate. Identificou tudo. O VP falou, meu, é agora. Precisamos ir. Conseguindo fazer a invasão. A troca, o Forest abatido. Entraram no website. A esmocada perfeita. Em termos estratégicos, perfeito. Demoraram pra plantar a C4. O Getrat consegue o abate. E, de novo, o elo fundamental é o jogador que faz o flanco. Dessa vez, não precisou ser pela ligação TR. Foi pelo bombeiro. E não confundam flanco com flango. É isso aí. Não confundam. Vamos aí, então. Setup Double Alp continua aqui pra equipe da Nip. E a VP vem apenas ali de a casa. Olha só o espreido. Existe. Pra dar muito, dando a Nip também pra cima do Pasha e levar o Biali. Sensacional. Aí, por enquanto, existe. Dando muito trabalho ali pelo fundo mesmo. Com a fumaça mesmo com a Smoke. Snacks. Toma ali também dano dessa HE. Por enquanto, 5 contra 4. Vantagem aqui pra Nip tentar confirmar esse 11º ponto, hein? Tá ficando complicada a situação pra Virtus Pro. Apenas um pontinho aqui do lado TR. É muito pouco. Vamos ver. Hess. Cravado. Na passagem ali da liga. Tem o Snacks do vagão 5. Que vai ser punido pelo Drake. E agora o Neo. Solta o spray. Bom spray ali do Neo. Pra levar o dele. 3 contra 3. Taz melhora a situação. Levando ali o Drake. Mas o Exist traz de volta. O Forrest acaba ali também com o jogador pelo fundo. E agora apenas o Neo. É 1 contra 2. Ele busca a C4, mas só tem 22 de HP pra trabalhar. Tá complicado. Tá difícil pra ele. Vamos ver se ele consegue vencer o Clutch. Um jogador muito experiente. Um dos melhores. Aí também. Um dos grandes nomes da história do Counter-Strike. Vai fazendo o Plant da C4. Vai agora buscando uma posição boa. Pra se defender nesse After Plant. Mas sempre com muita cautela. Porque a vida tá escassa ali pra ele. É. Mas o Forrest e o WP pode dar chance. Ainda mais que agora os dois não estão trabalhando juntos. O Exist vai fazendo a passagem por ali. O Forrest. Vamos ver se encontrou. Já o primeiro jogador acabou não encontrando. Pode ser eliminado. Agora o Exist aparece. Faz o abate sem problemas. Então funcionou muito bem, né? O que eu achei arriscado de não trabalhar junto. Na verdade. Conseguiu trazer a vitória. E é mais um round que parece muito similar, né? O XRM. VP tem problemas na hora de fazer a entrada. Mas em dois segundos consegue trazer de volta. Ou até mesmo um abate extra. Só que aí entra a galera que tava defendendo o outro Bomb Site. E destrói qualquer tentativa. Era 10x0. A gente falou. Putz. Conseguiram trazer de volta. 11x1. Agora de novo nessa primeira metade. É complicado. VP precisa pontuar desesperadamente. Eu tinha falado que 12 pontos. Eu já não acreditaria tanto no comeback. E parece que estamos chegando lá. É, rapaz. Mais uma vez. A gente viu ali na imagem. Ali no intervalinho ali. Que a Nip encaixou 10x0 na overpass. No primeiro mapa. E agora nesse segundo mapa na 3. Encaixando 11x1. Ou seja. Mais uma vez começando. Muito bem. A diferença é que naquela overpass. A Nip fez isso do lado TR. Que era o lado desfavorável, né? É. Aí é praticamente. Não tem como trazer de volta do outro lado. Até conseguiram fazer 4x0 na sequência. Mas dessa vez a situação é diferente. Mas mesmo assim. Precisa pontuar. O Drake tentou fazer um avanço. Já foi punido. Mas pelo menos tem informação ali. Que a possibilidade de ser pelo TR. Ali pelo Gauleys, na verdade. O Forrest que avança pela ligação TR. Não vê ninguém. Acaba recuando. Recua. Tinham 3 jogadores por ali preparando aquelas smokes. A gente vai vendo aí na imagem aérea. Aí, rapaz. O drone dentro do servidor. Mostrando essas imagens aí do pessoal. Trabalhando aquele paredão de smokes. Mais uma vez. Para o homensite da Ava. Vamos ver se dessa vez dá certo. O Snacks já vai abrindo ali a mira. Encontra o jogador entre os vagões. Mas não acerta os disparos. E o Neo e a C4. Vem se encaminhando aqui para o homensite da B. Era um fake para A. Vai dando certo. O Taz se matou. Ele estava com a C4. O Neo ainda consegue levar ali o Hez na defesa do homensite da B. E fica no 4 contra 4. O spray ali do Pasha Biceps. Não consegue eliminar ninguém. Mas mia demais ali o Get Right. Ele também fica muito miado. Com 18 de HP. Vamos ver se agora ele consegue finalizar. Erra de novo. A HE do Drake. É perfeita para capturar esse Pokémon. Olha só o Bialy. Aparece no bem baixo. Também eliminado. Tudo nas mãos do Snacks. Um contra quatro. Muito longe da C4. Não tem como impedir esse desarme. Ele vai tentando marotar. Ele vem chegando nas costas. Olha só o Snacks para levar dois. Não acerta. O Spray Trafer agora sim consegue levar. Mas ainda assim o round é da Nip. O Snacks marotou. Fez uma jogadinha bonita. Mas não deu tempo de ganhar o round. E olha só o Taz. Taz. Lamentável. Lamentável essa jogada do Taz. De novo. É a segunda vez que o Ress faz isso. Aliás. A primeira foi o Drake. Está de trollagem. Está de trolação. Vai pular ali. Então pula lá. Não calculou. O que o Snacks faz. Esse papel de lurker. Ele é muito interessante. Só que para isso funcionar. O resto da equipe precisa continuar viva. Impedindo a chegada. O pós-plante. A retomada do CT. Vocês não conseguiram. Descima o segundo ponto. E agora duas Alps. De novo. Situação desesperadora. Por parte da equipe do VP. É. E rolou o avanço ali no fundo. O Biali puniu. Mas o Draken já trouxe de volta. E agora o Snacks. Levanta também o Get Right. Vai melhorando a situação. Quatro contra três. Vantagem numérica. Para a equipe da VP. Tentar confirmar esse segundo pontinho. Erra o disparo fácil aqui. O Snacks acaba se entregando. O Rez também já levou dele. É três contra três agora. Vamos ver como é que trabalha. O Rez está esperto ali no avanço pelo fundo. Deu a cara. Tem o Biali. Mas o Biali leva melhor nesse confronto. Draken continua aqui pelo fundo. Forrest chegando nas costas. Para pegar o Snacks completamente de lado. Vai levar mais um. Mas não. O Biali aparece muito bem. Já são três abatos para ele aqui no round. Fazendo a diferença o Biali. A produção da E-League pediu. Mostrou ali que o Biali era o jogador que precisava aparecer na partilha. E ele vai aparecendo agora nesse round. Mas o Draken traz a kill ali para cima do Pacha Bíceps. Deixando agora no um contra um. E essa movimentação, Draken. Não entendi nada. Um contra um. Você puxa a faca e sai pulando. O que é isso, rapaz? É, até a gente fala. Existem jogadores que são feitos para o clutch. E jogadores que não sabem jogar clutch. Snacks é um deles. Nesse caso, joga demais nesse tipo de situação. Get Right é outro. Forrest é outro. A experiência influencia demais. Mas, de novo, né? O Snacks fez um avanço sozinho. Consegue a eliminação. Erra um tiro crucial. Porque nesse momento o Ress, que foi poupado a sua vida, consegue um abate dos terroristas. Mas depois não teve o que fazer nessa situação. Nem o Flanco resolveu. 12 a 2 e entrada meio. Vamos ver. Entrada meio rolando. Agressividade por parte da Virtus Pro. Último round dessa primeira metade. Existe, tá? Aqui pelo vagão no fundo. Vai ser pressionado. Acaba eliminado ali pelo Neo. O Forrest vai tentando trazer de volta. Pega o Pasha, que estava cravado de AWP. Pode pegar de lado, mas é o Ress que leva mais dois. Agora sim, o Taz trazendo de volta. Dois contra dois. Vamos ver. Taz e Biali contra Ress e Draken. Taz aqui entre vagões. Vamos ver. O sanduíche. O Draken dentro do bombe. Quem será que leva melhor nesse confronto? O Ress aparece pelo fundo, mas já é trocado pelo Biali. Que belo HS do Biali. Diga-se de passagem. Draken versus Biali. Novamente, reedição do Clutch. E dessa vez, o Draken não vacila, não puxa a faca. Elimina o jogador, vence o Clutch. E garante aí vitória nesse último round. Destaque para o Snacks e sua atual Beretas. É isso aí. Então vamos acompanhar aí. O Ress que estava sendo questionado, que desaparecia, que sumia. Em jogos decisivos, em jogos importantes. Aparecendo agora sim. Esse mapa que pode ser o último nesse confronto aqui entre Virtus.pro e Ninjas em pijamas. 13x2 no placar e agora Pistol. E olha só o Snacks, hein? Snacks de Dual Beretas aqui pelo bombeiro. É, interessante essa opção. Quatro jogadores já se agrupam. O Get Right fica pelas costinhas ali. Então deve ser um avanço. Já tem uma rotação do segundo jogador. O Snacks ali fez barulho. O Get Right se escondeu. Tentou numa rota e a entrada começou. A entrada rolando para o bomb site da B. Draken sendo agressivo. Tem ali também o Ress entre o Frager buscando aqui ganhar espaço. É o Draken que leva o primeiro. E o Forrest já foi eliminado pelo Neo. Vamos ver aqui o Ress. Está ali na posição padrão do entre o Frager aqui da B, né? Marotando na Smoke. Agora sim ele vai para cima. Leva o primeiro. Mas a vantagem é da Virtus.pro. Neo. Sensacional. Três abates no round. A C4 foi plantada. Mas o ponto é da Virtus.pro. Esperava mais. Sinceramente esperava mais. A entrada na B com o Mismo que já foi o tempo. Sinceramente hoje em dia, principalmente com a meta que vai ser atualizada, dá para inovar um pouco mais. O Mismo que num ali pretroleiro ou então para o Pava, um Molotov, né? Uma incendiária, qualquer coisa do tipo na ligação para impedir a rotação. Buscar esses confrontos a longa distância. Tudo bem, Glock é precisa, mas não leva vantagem. É desvantagem em relação à pistola dos CTs. Então, mais uma para estatísticas de rounds. Pistol, onde planta a C4 na B, mas acaba perdendo. É isso então. Vamos ver. A equipe da VP começa melhor aqui nesse lado dos CTs que eles precisam. Vencer o pistol e agora confirmar aí na sequência. E agora só mais 13. É só mais 13 agora para garantir esse pontinho, esse mapa aqui e levar para o terceiro mapa que seria na Mirage, né, rapazes? Mas ainda assim, um mapa que pode... Como o Guizão falou no começo da transmissão, um mapa neutro, né? Um mapa que não favorece nenhuma das duas equipes. Vamos ver aqui agora o Biali soltando os disparos. Ele está de M4. A gente vê uma postura aí da Virtus Pro de não querer, né, entregar. Puxam ali três M4s e uma UMP e uma FAMAS justamente para não vacilar, né? Não vem ali só de SMG sabendo que o time oponente está no eco. Para tentar farmar, não. Eles vêm realmente para não dar chances e garantir esse segundo ponto. Eles sabem da dificuldade que vai ser de tentar um comeback aqui, um comes e bebes. Na verdade, tem até um outro efeito. Eles já estão pensando que o armamento que eles estão agora é o armamento que eles vão... Continuar no próximo. É, então o próximo é armado. Então, se você estiver de submetralhadora, você tem que mudar completamente a sua postura. É, então faz sentido aí. Guizão aí nos comentários. Biali já leva ali o Forrest. Biali leva mais um, olha só. Fazendo um estrago aqui com essa M4x4 na direção da Liga TR. O Snex aparece para levar o Drake e o Pasha finaliza o round. O ponto é da Virtus Pro. Eles confirmam aí esse anti-eco sem perder nenhuma arma, o que é muito interessante. Não, é muito importante por conta do dinheiro. Agora, mesmo perdendo, eles podem ter a chance de forçar uma UMP, Scout, algo do tipo. Vai depender muito do decorrer. Você pode ver ali com 3,350, 2,200. Esses jogadores teriam tanto o Nel quanto o Pasha Bíceps. Esses não aí seriam uma forçada um pouquinho mais fraco. Armado inicial dessa segunda metade para as duas equipes. É agora, XRM. Vamos ver, então. Armado aqui é a hora da verdade. Nip, o Forrest ali, rapaz, pela equipe da Nip. Já leva o primeiro Taz, quis avançar ali na B. E aí fica complicado, né? Primeiro armado no jogo que está difícil assim. Vocês vão querer avançar desse jeito. E aí vão deixando a equipe da Nip garantir uma vantagem interessantíssima já aqui nesse primeiro armado. O V, a passagem, mas não finalizou ali. O Rez deixou o jogador com 6 de vida. O Get Right já leva o dele. O Draken, que HS para cima do Nel. O Forrest finaliza a brincadeira. E aí não tem nem graça, Guizão. Não morreu ninguém, um round rápido, um round acelerado para B. E todos os jogadores da Nip aí levando vantagem nos duelos. Já acabou, Jéssica. Avanço por ali, eu falei, era previsível. Tipo de armamento, o Taz estava de UMP. Faltou sincronia com esse segundo jogador, que depois fez o pique separado. Justamente o Biali. Depois disso, destruição e caos. Nada foi favorável à equipe do VP, que pode vir agora no último armado da partida. A faixa bíceps de AWP é a esperança. Vamos ver. Tem ali a Alpi nas mãos do Pasha. Mas o Draken, muito agressivo, já levou o Speck. Vai levar mais um. O Draken, sensacional ali pela geladeira. Dois abatos para iniciar muito bem esse 19º round. Para tentar confirmar esse match point aqui na partida. Que balita do Draken. Para levar o Pasha lá pelo fundo. O Biali faz a troca, mas é um 4 contra 2. Agora o Draken já fez mais do que o necessário ali para garantir esse ponto para ninjas em pijamas. Agora ele fala, galera, fiz minha parte. Agora é com vocês. 4 contra 2. C4 plantada. E a VP já desistiu do round, Guizão. Galera, não sou mais Alpi. Agora sou entrekiller. É, Tó. Porque o que ele fez agora, ele não fez o half inteiro de AWP. Destruiu, dizimou a defesa, ruxando entre smokes. 15º ponto. 11 match points para a equipe do NIP. O que estava difícil agora, beira ou impossível. Margem de erro é zero. Dinheiro escasso. Dois armamentos. Armamentos agora é o que tem VP. AWP, AK-47. E o que conseguir comprar, já que o dinheiro, o bônus, está apenas em 1.800. 1.400. Oh, 1.000 e... Agora me confundi inteiro. 1.400. 1.900. 1.900 o segundo round. Eu vi um numerozinho ali, minha visão não é mais a mesma. Agora já estou ficando um pouco mais velho, quase chegando na idade do Sabe. É, isso aí. Mas para quem não sabe, o loss bônus começa em 1.400, quando você perde o primeiro round. E aí, na sequência, vai somando 500 a cada round perdido, até chegar em 3.400, que é o loss bônus máximo ali, né? Quando você perde 5 rounds em sequência, você ganha 3.400. Perdendo 6, você vai ganhar 3.400 também. E assim por diante, né? Não passa de 3.400. Vamos ver aqui agora, esse avanço, o Draken, que agora puxou a Alp, né? Ele jogou demais ali de AK no último round. Mas ele quer mostrar que a Alp é a arma padrão dele. E o Forest falou, então deixa comigo, rapaz. Eu vou avançar e vou pegar. Mas aí teve troca, o Draken traz de volta. Leva mais um. O Draken aparecendo aqui no fim do jogo. Ele que estava meio sumido. Ele que vem sendo destaque aí da equipe da NIP nos últimos meses. Mas hoje não estava aparecendo tanto assim. Agora sim, nesses dois últimos rounds, aparecendo bem demais para deixar novamente a sua equipe na vantagem numérica. 3 contra 2. Olha só o Biali tomando muito dano, mas consegue levar o Get Right ali com a sua ump. 2x2 agora. C4 plantada. Pode ser o último round da partida. Pode ser o round aí que define a NIP como concorrente aí. A segunda vaga desse grupo C contra a Envias logo mais. A VP quer se manter viva na partida, quer acreditar. Biali vai agressivando. Vai entrar de lado aqui para o jogador. É o Draken ali na Liga TR. Ele está esperto. Vai vencer esse duelo. E agora é só o Existe. Existe ainda a oportunidade. Mas o Existe não confirma. E a VP garante aí esse pontinho. Vive ainda respirando sob aparelhos. A VP é verdade. Mas está viva na partida. 2x2. Na verdade era um 3x2. Uma 1mp e uma scout. E você perder esse tipo de round. É uma questão errada. Eu não sei que foi bem jogado pelo VP. Eles conseguiram isolar o jogador do bombeiro. Flecharam o Drake tirando ele de posição. Mas a posição não estava muito certinha não, hein. Porque esse aqui era só manter posse do bomb site ali. Mas enfim, tem mais 10 ainda para brincar. Duas WPs do lado CT. Essa compra sim é digna de falar. Round armado XRM. É verdade. Agora sim. Temos aí setup double up ali para VP. E uma WP nas mãos do Draken. Ali para ninjas em pijamas. E olha que time, né. O Draken fez a passagem. Ele cravou primeiro no jogador ali. Era o Pasha. Não viu ninguém. Fez a passagem para a esquerda. Pasha? Pachagem. Faz sentido, né. Para a esquerda. Não se viram. E até então o Draken estava aquele jogador. Ele cara que não bate, não dá soco. Mas depois que o oponente caiu, ele chuta quando está no chão. É, exatamente, rapaz. Bate em cachorro morto. Olha só o Draken. Acerta agora sim o disparo para cima do Pasha. Para já garantir a vantagem no início aqui desse round para a sua equipe. É, mais uma vez. Lembrando que já é o terceiro na sequência. Outros eles conseguiram vencer no passado nem tanto. Verdade. Terceiro round aí em sequência que a NIP consegue vencer o primeiro duelo. Vamos ver se eles confirmam então essa vitória. Eles que tem aí 10 rounds, né. Para garantir aí a vitória e mandar a Virtus. De volta para a Polônia. Vamos ver se isso acontece. Câmeras aéreas aí. Nosso drone, rapaz. Lá dentro do servidor. Mandando aquela imagem bonita ali para a gente ver o posicionamento da defesa aí dos jogadores da VPI. Vai rolar a entrada. O Neo está avançado aqui no vagão 5. Existe conseguiu levar mais um. Agora sim o Neo vai aproveitar. Mas o Draken aparece no momento ideal. No momento exato ali para salvar seu companheiro. E agora Snacks e Taz contra 5. É um round praticamente impossível. Mas o Taz já traz a primeira kill para cima do Forrest. É só atirar a cara. Agora a equipe da NIP. O Get Right na posição do Forrest. Levando o Taz. E tudo nas mãos do Snacks. Ele que falou que queria jogar, sair da posição ali de game leader. Para aumentar o seu desempenho individual. Para melhorar ali as suas estatísticas. Vamos ver se ele consegue vencer esse clutch. Aparece. É um momento importantíssimo. Dois ao mesmo tempo. Não dá para ele. Get Right finaliza. 16x5. Um spam com maior ainda aqui no primeiro mapa. E a equipe da NIP garante vaga para enfrentar a Enviance. Até cá a pouco.